Neste bloco do programa nós vamos falar de moda, vamos falar do Minas Fashion Week, que acontece todo ano lá no Ouro Minas, grande abraço para Aline Medley e também para o Leonardo Conceca, que com tudo, apesar dos pesares, fazem lá e botam gente para começar, para dar os primeiros passos, mostrando também gente que faz aí na moda. Melhor do que eu falar é rodar o VT. Música Boa noite, primeiramente. Agradeço a presença do programa Paulo Navarro nesta edição do Minas Fashion Week, lembrando que é a 12ª edição do evento. Nesta edição a gente vai estar homenageando 16 marcas mineiras em vários segmentos que têm contribuído para o setor da moda em Minas Gerais. E também teremos descoberta de vários modelos, também o mercado nacional e internacional, em parceria com a agência Azuri Models e com a agência Ticleagens, que é uma agência nova, exclusiva dentro do Minas Fashion Week, que é uma agência francesa. Ou seja, só maravilha. Pois é, mais uma edição no Ouro Minas. Estamos organizando uma edição especial com o tema Sou Minas. Então, nada mais bonito que homenagear as nossas riquezas. Então, o Minas Fashion Week trouxe um pouco do barroco, trouxe um pouco da pedraria, trouxe um pouco do artesanato. Isso aqui você vai conferir aqui com a gente do Minas Fashion Week. Foi uma honra ter recebido, principalmente por ser um voto dos nossos clientes, dos nossos consumidores. A da Ju já está no mercado há 12 anos. As peças estavam lindíssimas, bastante bonitas. Boa noite. A Azuri Models, ela já está há quase 4 anos em parceria com o evento Minas Fashion Week, que é hoje, reconhecidamente, um dos maiores eventos de moda do Estado. Essa edição, ela está especialmente interessante. O que a exclusiva traz hoje para a passarela é o seguinte, veludo molhado, que está em alta, é super tendência, veio nessa estação mesmo. Inverno é muito chique, eu acho inverno muito elegante. Nós trouxemos, assim, coisas, peças lindas. Vocês vão adorar ver esse desfile. Vocês vão ver, vão adorar. As peças estão lindas. Olha, o que nós temos hoje é o contemporâneo misturado com o romântico, né? Muita coisa nova. E, ao mesmo tempo, trazendo o tradicional, que é um momento tradicional, um sonho de todo mundo, né? Aquele Nascimento tenta fazer isso com o máximo, com toda a equipe, com todo mundo trabalhando junto. E a gente tenta desenvolver esse sonho o mais real possível. Estou trazendo um estilo bem casual, chique, um rock'n'roll também, bem diferenciado. Porque minhas peças são todas em cor legítima, então, perde essa pegada um pouco rocker. Então, é para arrasar na passarela, as meninas. Bom, mais uma vez, né? Vamos mostrar essas belezas, essas modelos maravilhosas, esses vestidos maravilhosos, novamente, né? Estou agora trabalhando com arabescos, né? Que são essas rendas diferenciadas, exclusivas. Com as rendas que são feitas de areia de Swarovski também, que são maravilhosas, que são esses modelos. E eu gostaria, nesse momento, também, de homenagear a minha cunhada e gerente da minha loja, Andréia. Que é o meu braço direito, que cuida de tudo para mim da minha loja da Pampulha. Sem você, não teria acontecido tudo isso daqui. A gente é um prazer estar aqui pela segunda vez. A gente tem uma inspiração muito legal, que é na Mulher Brasileira. As nossas estampas são todas exclusivas. Eu e minha mãe, a Luciana, a gente está nessa parte de criação e tudo mais. E a gente trouxe a coleção de inverno para a passarela. Espero que vocês gostem. A Donate está na segunda edição, né? Participando com a Minas Fashion. E é uma parceria que tem trazido para a gente ótimos resultados. A gente tem aqui o público nosso, né? O nosso público de interesse, o público feminino muito amplo. É uma parceria que só tem gerado ótimos resultados. Gente, aprontamos muita coisa bonita, viu? Estamos finalizando 120 produções de modelos. Eu e minha equipe fizemos 8 lojas. A gente fez a metade do evento, fazendo 120 modelos o dia todo. Agora a gente está finalizando com as lojas. E seguimos a tendência ao outono-inverno, olhos fumados, batons-vinho. Trazemos toda a tendência agora desse inverno para a passarela do Fashion Week. É o segundo ano consecutivo que estamos participando do Minas Fashion Week. Nossa proposta é brilhantar esse evento incrível, trazendo informações sobre saúde e bem-estar. E trouxemos uma novidade esse ano, que é o último lançamento da Herbalife, o shake sabor coco. Uma delícia, vale a pena provar. Muito gostoso. A Gelos, esse ano, apostou em tendências mineiras, pontos turísticos, paisagens de ouro preto, com estampas exclusivas para essa coleção. Exclusivas para o evento, inclusive. A Anúria, ela tem coleções apostando em pedras grandes, variedade, peças de qualidade. Inclusive, todas as peças são semijóias com um ano de garantia. E para ampliar todas as parcerias no mercado mineiro, esse ano a gente está apostando também aqui no MG Fashion Week. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri